Aqui eu achei quanto que eu tenho que cobrar por hora. Ou seja, eu vou pegar esse rapazinho aqui, vou dividir por esse carinha aqui. Quando eu divido o ponto de equilíbrio pelas minhas horas totais, eu vou achar que eu preciso cobrar por um serviço de R$100 por hora. Olha que malandragem. Eu já peguei a oficina com esses gastos aqui, que o cara cobrava, sem zoeira, o cara cobrava R$80 por hora. Você pode dizer, nossa, é muito caro R$80 por hora. Meu Deus, que cara careiro. Cara, se você cobrar nessa simulação R$80 por hora, você vai ter lucro? Você vai ter prejuízo. Você não pode cobrar isso. Está vendo? Então, esse é um problema. Isso aqui me dava, cara, eu preciso cobrar no mínimo R$100,04,69. R$104,69. Que em serviço... Ah, eu peguei o ticket médio. Ou seja, em quantidade de serviço, é este valor aqui dividido pelo meu preço médio, que vai dar 38 serviços. Está vendo? Mas não é boa. Uma vez que você chega nisso daqui, cara, a quantidade de serviço acaba sendo um pouquinho irrelevante. Porque você fica atento que, cara, foda-se a quantidade de serviços. Eu tenho que cobrar o valor certo por hora. Senão, eu estou ferrado.